Onde de meota, pode vir qualquer VT na bota, que nóis desenrola o barro de glota Na reta chega perto na curva, nóis e tá tuxando eles com a porta Nóis enrola o cabo da vela, chamando o maolo igual o bota A nóis de meota Rapaziada, antes de tudo, já peço logo a contribuição de todos vocês Pra tá me deixando o like, a se inscrever no canal também E ativar o sino de notificações Porque toda terça, quinta e sábado, às 11 horas da manhã, eu posto um vídeo pra vocês, beleza? Rapaziada, o talão desse GTA vai tá lá nos comentários fixados, beleza? E caso vocês estranharem a minha voz, não se preocupe, beleza? Que eu tô gripado mesmo, e é isso, e é poucas ideias Beleza, rapaziada? Hoje o vídeo vai ser sem enrolação Rapaziada, quando você entrar no GTA, eu recomendo vocês virem aqui, rapaziada Nas configurações, beleza? E display setup pra tá dando uma olhada nos gráficos Porque os gráficos vai vir mais ou menos assim pra vocês, tá ligado? Vai vir assim, ó Tudo baixinho, tá ligado? Aí eu recomendo você entrar nos gráficos aqui e aumentar, tá ligado? Deixar onde que seu celular suporta Ou onde você mais gosta Rapaziada, agora vamos ver as skins que tá tendo nesse GTA, beleza? Vamos correr aqui pra esse lado de cá, ó Vamos tá assistindo aí no meio da tela pra baixo Vim aqui, ó, up, sobe, dá o desce Pra escolher é só clicar no meio da tela Rapaziada, o mano colocou pouquíssimas skins aí nesse GTA, tá ligado? Só colocou três skins mesmo Porque é pro GTA não pesar muito, beleza? São essas aí que vocês estão vendo aí no momento Rapaziada, vamos tá ficando com essa aqui mesmo, ó A Andre, cadê aí? Deixa eu colocar aqui, ó Essa Andre aqui ficou mais top, tá ligado? Eu achei ela mais da hora E o GTA, rapaziada Tá contendo a textura brasileira aí, ó Nas casas Pode ser ver aí, ó A casa do Reg, casa de madeira, de bloco Tá ligado? Vamos tá pegando as motos aqui, rapaziada? Deixa eu mostrar as motos pra vocês Vamos ver aqui, veículo seletor Motocicletas E aqui, rapaziada Vai ter logo o quê? Uma Honda inteira, beleza? Na BF400 E na faixa vai ter Essa motinha aqui, rapaziada Que é uma motorizada Entendeu? Vai ter a XRE300 também Que tá muito top Todas as motos estão contendo roco E tem também, rapaziada A CB1000 Que tava em falta, moleque Essa CB1000 Mais ruim que eu vi em GTA Beleza, rapaziada? E nesse daqui já tá tendo Também temos a XJ6 Que é de leitar Tá ligado? E também tem a fanzinha 125 E o meiotão Beleza? Amarelaço aí Daquele jeitão Vamos tá ficando com essa moto aqui, rapaziada Que é a Ronit E vamos tá ensinando Apoio em primeira pessoa É muito fácil É só girar o analógico E apertar aí debaixo E trocar de arma Que vai tá ativando A primeira pessoa, beleza? Vamos tá botando aqui Nessa moto, rapaziada Vamos tá dando pião Aqui na cidade E vamos ver o que tá tendo Demais nesse GTA, beleza? Também aqui, rapaziada Tá contando esses Esse... Como é que dá o nome? Quebra-mola, tá ligado? Essa textura aí Nessa rua que tá muito da hora Essas casas aí, ó Com textura também Cê é louco, família Tá contendo carro brasileiros, beleza? Tá contendo caminhão de lixo Caminhão de frete Cê ligou? É... Táxi Carro da polícia Da SAMU Tem uma Kombi também De escolar Mano, tá contendo muito carro Nesse GTA, beleza? E o GTA tá muito leve Tá pesando apenas 204 MB, rapaziada Cê ligou? 204 MB Muito leve mesmo De verdade, família Vamos tá quebrando aqui Pra esse lado, ó É isso aí mesmo Quebrando o carro do cara Vamos vir aqui pra esse lado, rapaziada Vamos tá mudando de moto agora Beleza? Ó a plaquinha ali da Coca-Cola Cê é louco, fio Vamos tá pegando a bike motorizada Aqui agora Que eu quero mostrar pra vocês Que eu quero mostrar pra vocês Como é que tá top, fio Ó, rapaziada Eu recomendo muito vocês baixarem Esse GTA Que ele tá muito da hora Pra gravar a vida real Cê ligou? Ó, puxando o grauzão aqui, ó Do lado da viatura Pega, fio Aí eu quero ver eles Vendo a bota, viado Aqui não vai vir na bota Porque, tá ligado? Que o pai é o toque Tá ligado? E eles não vão arrumar nada Minha família De vez em quando eu ouro Eu vou tá parando Tá ligado? De... De falar Entendeu? Eu vou ficar quieto Por conta do quê? Que eu tô com a garganta Meio par ainda Tá ligado, rapaziada? Tô tendo as crises de tosse aí Mas não é nada demais Não precisa se preocupar Né? E é isso aí, família Vamos tá pegando aqui A próxima bota Que é a XRE Mas dá uma olhada Nessa motorizada Como é que tá Mano, tá pica demais, viado E é isso aí Vamos pegar aqui a XRE Ó, detalhezão da bicha Rapaziada Da braba mesmo, né? Isso aí é louco, rapaziada Só botão pelo Que tá tendo esse GTA E é isso aí, rapaziada Tô com a garganta Meia par, tá ligado? Tava inflamada esses dias E tá melhorando por agora Entendeu? E tipo assim, rapaziada Tô podendo falar muito alto Dei muito baixo também Tá ligado? Pra não sair muito baixo no vídeo Então eu tenho que manter Uma voz aqui equilibrada Tá ligado? E fazer o máximo possível Pra não ficar tossindo, rapaziada Eu já tentei gravar vídeo Já mais de 20 vezes E não consegui, rapaziada Mas é isso aí, ó Vamos tá tentando aí, tá ligado? Não desistindo jamais Prometi a vocês Três vídeos por semana Então vai ser três vídeos por semana Do bagulho, fio Vamos parando aqui, ó Vamos tá pegando a próxima moto Que é a CB1000 Que tá em falta, rapaziada Nunca mais vi ninguém Colocar uma CB1000 Em um jogo, rapaziada Sério, é o mesmo Só vejo o mesmo CBR Ronit e XJ6, viu? Agora a CB1000 Deu uma sumida aí, rapaziada De uma vez, tá ligado? É que nem a F800 Aquelas Transalp, tá ligado? Z800 Nunca mais vi essas motos, rapaziada Os carinha agora que tá modificando Não quer saber de pôr ela mais não, tá ligado? E se você... Ah, lógico Eu tenho que explicar aqui agora pra vocês Se você, mano Modifica a GTA, tá ligado? Dá um salve aí nos comentários Que eu vou tá dando uma olhada aí Tem uns moleque que comentam aí, ó Eu vou lá, passe no canal, tá ligado? Vejo se o GTA tá bom ou não Tá ligado? Vou corrigir os erros Como é que tá Teste no meu celular, entendeu? E posto no canal, rapaziada Então é isso aí, ó Se você tiver um GTA bom aí Que você tá modificando Pra alguma coisa do tipo Comenta aí nos comentários Que eu vou tá dando uma olhada lá depois, beleza? Agora, rapaziada Vamos tá dando pinhão agora Com essa XJ6 Que tá muito braba de verdade Família E não esquece Ó o carro modificado aí passando Não esquece, rapaziada Deixa o like no vídeo aí, beleza? Que vai fortalecer nós demais, família E também Tamo na reta final aí Perto de pegar 5 mil inscritos Falta mais de 200 inscritos, rapaziada Muito pouco mesmo, de verdade É só vocês compartilharem o canal Pra geral mesmo aí No grupo do WhatsApp, entendeu? No Instagram Tudo que for, mano Da forma que você puder me ajudar Vai tá ajudando demais, tá ligado? Compartilha o canal Vamos pegar 5 mil inscritos Ainda esse mês, mano Vamos ver se eu consigo pegar 5 mil inscritos Esse mês, tá ligado? Ó, a polícia tá ali Já encarando pra mim Minha plaquinha tá com Naquele naipão Então vamos tá dando jetzão aqui agora, rapaziada Com a minha motinha Que tá muito braba de verdade, fio O Rocco dela tá naquele pique, família Tá estralando tudo O Rocco naquele pique, tá ligado? Todas as motes tão modificadas aí, ó Pra você tá dando aquele rolezinho, entendeu? Gravar uma vida real Cê é louco, fio Chama que chama Rapaziada Escuta só o barulho do Rocco dessa moto Se liga Bolonononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon ó, só puxando o grauzinho aqui com a fanzol, com a mulher de caçola na rua aí, ó, naqueles piques, tá ligado, fio, vamos ligar aqui pra dentro desse bequinho, ó, e esqueci de falar pra vocês, tá ligado, também nesse vídeo aqui, ou nesse GTA, mano, tá tendo blitz, tá ligado, eu vou tá passando a blitz aí daqui a pouco pra vocês, mano, só deixa eu terminar de dar um pião aqui com essa moto, que ela tá brava de verdade, fio, ó, a plaquinha ali, ó, da Casas Bahia, do McDonald's, cê é louco, rapaziada, GTA tá muito brabo mesmo, eu recomendo vocês baixarem, beleza, vamos vir aqui no mapa, rapaziada, nessa localização aqui, onde que eu tô clicando, tá ligado, é onde que tá a blitz, mano, é só você clicar aqui, ó, onde que tá a setinha vermelha, beleza, vem aqui e teleportar, que você vai tá indo pro lugar da blitz, beleza, vamos tá pegando a última moto do jogo aqui, que é a XT660, beleza, que é o meu tão, rapaziada, esse aqui é sonho de geral mesmo, tá ligado, motona braba de verdade, e aqui já tem as plaquinhas pedindo pra ir devagar, ó, então vamos devagar, naquele jeitão, ó, mó devagar, né, falou que é pra ir devagar, então mó devagar, chama, tá ligado, minha rapaziada, mano, recomendo muito vocês baixarem aí esse GTA, que tá muito brabo de verdade, beleza, e é isso aí, vamos tá parando aqui, rapaziada, vamos tá mostrando os carros que tem nesse GTA, beleza, beleza, mas lembrando que eu não vou poder mostrar todos os carros, porque são vários carros mesmo, tá ligado, rapaziada, modificado aí, carro brasileiro, tá, são carros brasileiros, mas é isso aí, eu não vou poder mostrar todos, porque são muito carro, tá ligado, mas ali você já viu um Corsa, aqui você tá vendo caminhão do lixo, você é louco, fio, também tem aqui uma fusquinha, aí, ó, come da escola, SAMU, também tem esse palho wicked aí, ó, que tá muito brabo também, de verdade, entendeu, rapaziada, e eu vou finalizar o vídeo por aqui, minha família, se você gostou, não esquece, deixa seu like, se inscreva no canal, bora bater 5 mil inscritos naquele like passo, e ativa o sininho de notificações, porque toda terça, quinta e sábado, às 11 horas da manhã, tá saindo um vídeo novo pra vocês, moleque, e é isso aí, rapaziada, valeu, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu pela sua visualização, e é nóis, tamo junto, hein, valeu, falou e fui!